Em viagem ao sul do estado, no programa Santa Catarina, levada a sério, mais perto de você, o governador Jorginho Melo foi a Tubarão. No evento, com prefeitos da região da Murel e outras autoridades, falou sobre os investimentos previstos. Ao todo, o governador vai visitar as 21 associações pelo estado. Uma conversa franca com cada gestor municipal. É uma reunião com cada prefeito, eu faço uma apresentação e depois atendo eles individual. Para ouvir o prefeito, ver qual a maior necessidade, enfim. Porque dinheiro não nasce em árvore, dinheiro tem que ter responsabilidade. Então é por isso que o meu programa é Santa Catarina, levado a sério. Nós não vamos fazer nenhum tipo de investimento que não seja decente, necessário e que o estado tenha condição de bancar. Durante o evento, foram entregues equipamentos e 17 viaturas para reforçar o trabalho da polícia civil na região. O presidente da Selesc também destacou os investimentos da companhia. Para a região da Murel, o valor chega a R$ 175 milhões no sistema elétrico até 2026. Obras aqui na região, Orleans, Capitólio de Baixo, mesmo Tubarão, isso dá uma outra qualidade da energia e maior qualidade e possibilidade de expansão de negócios e investimentos na região. Investimentos também por parte da Casam. O esgotamento sanitário é a nossa prioridade, mas de qualquer forma a gente também tem preocupação com a questão da escassez hídrica. Então temos vários projetos de ampliação da estrutura de reservação e para a região aqui não é diferente. A Casam tem oito municípios, os 18 municípios que compõem a associação municipal, oito fazem parte do sistema Casam. Então nós temos aí um plano de investimento, projetos de andamento, para que a gente tenha um prazo de dois, três anos até quatro anos, tenha a condição de melhorar e ampliar a condição do abastecimento de água e a coleta de esgotamento sanitário. E para fechar a agenda de compromissos do dia no sul do estado, Jorginho Melo visitou a Feira Agropecuária, que fez parte do calendário de aniversário de Tubarão, que completou 153 anos. O evento foi realizado no centro de treinamento da Epagre. Então quando você vê uma feira como essa, que quem produz e quem trabalha se reúne, a família vem para cá, se faz negócio, se faz amizade, se troca cartão. Isso aqui é o que é Santa Catarina, uma economia forte que não se entrega, uma economia que nos orgulha. Legenda Adriana Zanotto